Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em enfermagem. Estamos trabalhando juntos aqui a disciplina de gestão e saúde. Nessa aula, em continuação da aula anterior, vamos falar ainda do item 8 do seu material, a administração dos recursos materiais na enfermagem e essa é a parte 3. Dividimos, então, para poder fragmentar e facilitar o seu aprendizado, ok? Vamos lá. Como falamos, então, nós estamos falando sobre gestão de materiais e insumos para a execução do trabalho de enfermagem. Então, na prática, o gerenciamento de recursos materiais, ele é a responsabilidade de quem? Da enfermagem. Mas ele pode ter outras pessoas também administrativas como responsabilidade desse gerenciamento. E nós também estamos nessa parcela de gerenciamento porque a gente usa esses insumos. A gente, literalmente, gasta esses materiais. Eu uso luva, eu uso máscara, eu uso medicamentos, eu uso gás e aí vai indo. Nesse sentido de utilizar até medicamentos, nós estamos fazendo parte do gerenciamento de recursos de materiais e equipamentos da instituição. Nesse sentido, então, a administração de materiais, ela leva em consideração um processo gerencial. Nós temos várias etapas aqui desse processo. Eu tenho a programação para comprar. Aí, efetua a compra. Da compra, a instituição recebe esse material que foi comprado. Ela armazena o seu almoxarifado central. E dali sai a distribuição para os setores. Dali também sai o seu controle para uma programação de uma nova compra. E no setor menor, nós temos ali pessoas ou profissionais, como eu e você, que podem estar fazendo requisição semanais, por exemplo, para novos materiais, para repor o estoque almoxarifado local ali, por exemplo, de insumos. De soro, de gás, por exemplo, de ataduras, de medicamentos. Ou seja, nós temos um planejamento gerencial também em cada setor. Ok? Nesse sentido, então, a importância do gerenciamento de recursos materiais ela pode ser demonstrada, por exemplo, quando se observa o quanto de materiais representam em termos de destinação de recursos na organização. Então, quanto isso representa na prática? Então, uma empresa de recursos materiais chega a representar 75% do capital em instituições de saúde, significam cerca de 45% das despesas. Então, só materiais, equipamentos e insumos de maneira geral, instituições de saúde, podem representar 45% das despesas. É muita coisa que a gente utiliza, literalmente. E é por isso que a gente sempre tem que usar com parcimônia, de maneira adequada, para evitar gastos desnecessários para a instituição de saúde. Estima-se que uma organização hospitalar em geral, também de ensino, ela tem aproximadamente ali 300 leitos hospitalares, ou seja, tem aproximadamente 2.500 itens relacionados a materiais de consumo, materiais de consumo constante. Então, em uma instituição geral de estudo, por exemplo, 300 leitos, tem ali o seu catálogo em torno de 2.500 materiais de insumo que usam constantemente. Só para você ter uma ideia, esses materiais representam, em média, 1.500.000 unidades consumidas por mês, que dá um custo ao ano em torno de 4 milhões de reais. Isso é um valor muito alto para luva, para gase, para soro, para atadura, para scalps, por exemplo. Então, eu quero que você entenda que são vários equipamentos utilizados ali constantemente. E é isso que faz com que a gente tenha que executar o nosso trabalho de maneira adequada, sem desperdício. Ok? Dessa forma, então, os gastos com recursos materiais têm representado uma parcela bastante importante no orçamento dessas instituições de saúde. E nas instituições de saúde, o papel do gerenciamento de recursos é bastante importante e ele não é diferente das demais organizações de maneira em geral. Ok? E aí a gente tem que trabalhar no nosso trabalho, executar as nossas atividades de trabalho com qualidade e em quantidades adequadas. Mas, professor, eu já ouvi falar que tem instituição particular que conta até a quantidade de bolinhas de algodão. Sim. Por que não contar a quantidade de bolinhas de algodão? Ok? Por que que simplesmente vou ficar gastando à toa bolinhas de algodão num serviço público? Só porque é público? Então, não tem essa lógica. A gente não precisa diferenciar o particular do público. E aqui entram aquelas questões que falamos nas aulas anteriores de causas possíveis da falta de materiais, porque às vezes os próprios profissionais levam para casa materiais do nível hospitalar. O que não deve acontecer, se eu preciso de algum material dentro da minha casa, eu tenho que comprar com o meu dinheiro. Essa lógica de corrupção também tem que ser associada, literalmente, à falta de materiais na instituição. Ok? Então, nessas questões, portanto, para que não falte material, para que não haja falta de material e venha prejudicar, literalmente, a assistência, os materiais, eles devem ter suas quantidades e qualidades também planejadas e controladas. E esse controle, ele pode chegar a esse nível de quantidade de bolinhas de algodão que estamos gastando durante o plantão. Se as instituições particulares fazem isso e cobram dos planos de saúde, por que que nós, num plano de saúde público do SUS, por exemplo, não podemos fazer? Nós devemos também fazer, porque, literalmente, é o nosso próprio dinheiro que está ali investindo na saúde gratuita do SUS. Entendeu essa lógica? Então, nós temos também que levantar essas bandeiras e trabalhar de maneira adequada nesse resumo. Bom, só para você ter uma ideia, segundo um administrador, Tia Venato, a administração de recursos materiais, ela deve, literalmente, garantir que os materiais sejam necessários, tá? Para o exercício, estejam disponíveis para essas ações de enfermagem, na quantidade certa, no local certo e no tempo certo. Por quê? Se faltar material da quantidade, eu não vou conseguir executar as atividades de enfermagem de maneira adequada, certo? Ok. Se não tiver no local adequado, está no almoxarifado, mas eu preciso de 10 pessoas que assinem a requisição para liberar esse material para chegar no setor onde eu trabalho. Se não tiver no local certo, não está fazendo com que o meu atendimento de enfermagem seja com qualidade, correto? Ok. E no tempo certo? Então, tem que ter a dinâmica de trabalho para esse insumo, ele ter uma rotatividade, de seguir um fluxo de utilização, de compra e também de utilização, recompra, utilização, compra de novo. E nesse sentido, existir um processo cíclico de atendimento e gestão de materiais e equipamentos. Então, é fundamental, né? Esse processo, ele é o fundamento e a essência, literalmente, de uma administração de materiais bem realizada. Então, eu ter esse processo organizado de gestão de materiais é a essência de toda a organização daquela instituição. Bem, falamos nessa aula a parte 3 do item 8, onde abordamos sobre a administração de recursos materiais, onde você evoluiu para aquelas questões, literalmente, de causas que falamos na aula anterior. Obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula. Legenda Adriana Zanotto